Fala rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, tá ligado? Pra quem não me conhece, é Breno Pé de Covid, tá ligado? E aí, rapaziada, começa o meu título, mais um react, né, de isso, né? E uma análise também, né? Como não, né? Então, vamos reagir no Insta da Maria, né? Nossa, uma pessoa muita pra caramba, não conversa muito, né? Tadinho conversa. É, beleza. Mas é isso aí, vou deixar o Insta dela na descrição e vou deixar também o nome do usuário passando aqui agora pra vocês. Já é. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o likezão, compartilha o vídeo, compartilha o canal, é isso. Não é um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos, é isso aí mesmo. Um milhão. Então é isso, rapaziada, vai aparecer a tela pra vocês, um desses dois lados, vou deixar desse lado aqui, eu acho. Já é. Então vamos lá, vamos reagir, espero que o áudio não fique... Não fique travado, beleza. Vamos colocar, vai aparecer a tela pra vocês aí, calma aí. E... Foi. Foi, foi. Então, rapaziada, deixa eu ver. Foi, foi. Então, ó. Mariana Alves, né? Entendeu? Já fotinha pequena ali, já tá de biquíni aí. Não tem como mostrar, né? Porque, como eu já falei, que não tem como. É, porque... Não tem como. É, não tem como. Tem 47 publicações, 10k de seguidores famosinha. E eu não tenho nem 700. Beleza. Beleza, não tá de boa. Tá de boa. Um dia eu chego lá. 10k de seguidores, mano. 10 mil. Tá seguindo 563. Beleza. Caraca. Figura pública, né? Tá ligado? Digital Influência. Deve ser. 17 anos. Magé City. Tá ligado? Magé. Cidade. Magé é cidade, né? É... Não é bairro, não. É cidade, né? Mano, mas é. Acho que é cidade. Rio de Janeiro. Parceria V-Direct. Se quiser fechar parceria com ela, é isso. Cara, Twitter. 33k. Você é louco. Você é louco, gente. Primeiro dia no Twitter, eu tenho... Eu tenho 2k. O Twitter dela tá aí também. É isso, né? Vamos ver. Nossa, meu Deus. Calma, calma. Calma, vamos com calma. Vamos ver um vídeo da dança. Não sei se o áudio vai sair, que o seu like é baixo. Mas qualquer coisa é isso. Imagina que é uma música. Nossa senhora, a jogada. É a jogada, cê é louco. Acho que... Ah, tá mais alto. Isso. Dança bem, dança bem, dança bem. Dança bem pra cá. Ah, não pode xingar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, tô morto. Lógico, pô. Lógico que não tá. Cê é louco. Vai gastar a morte. Sacanagem, né? Lógico que não tá morto. Que isso, mano? Me empolguei. Cuidado. Que isso, mano? Que isso, controle. Cê é louco. Controle. Cê é louco. Se meu vídeo quiser não pegar a restrição de música e também, beleza. me empolguei. O que sons caiu aqui, depois do som caiu aqui. Calma aí. Eu queria ter o controle da minha vida igual eu tenho da bunda, é ela que falou isso rapaz, é a fala, iiii, iiii, ela que falou ali, que isso mano, que isso, capô bobo, mina as fotos dela, as fotinha dela, vamos ver o feed de uma vez, então ela não vai caramba, vou passar umas fotos aqui, esse de branquinho infelizando o outro e tal mesmo, e isso vamos descer aqui agora, vamos descer, a última fotinha postada, caramba o cabelo dela tá medium, essa cor ficou medium do seu cabelo, maravilha, parabéns aí, tá ligado, mais uma do rostinho, é isso, bonitinha fazendo o biquinho, é isso, Vamos já curtir, vamos ver, nossa, tá maluco, você é louco, como que ela, como que a menina faz um gosto dessa, cara, os outros devem ter, não tem nenhum infarto, porra, alma lavada, arrasta pro ladinho, calma, eu vou arrastar, calma, 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 Muito bonito seu cabelo, muito bonito seu cabelo, sério mesmo, brincadeira, muito bonito, bonita, 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 arrastei pro lado já, já arrastei, vamos lá, que isso, mano, com piscina umbigo, mano, assim, amarro, fica muito, piscina umbigo, fica muito, acho muito mídia, sério mesmo, rapaziada, Que isso, caraca, lançou uma foto, não curti isso aqui, hoje, nada supera a paz que a natureza nos transmite, porra, tirou onda, tirou onda, essa legenda aqui, tá, o fotogênica pra caramba, cê é louco, tio, fotogênica, vamos descer aqui, que isso, morena, que isso, copinho, né, espero que seja água e água, não bebe não, rapaziada, não bebe não, acho que ela bebe sim, Que isso, muito bela, lógico, então, vamos descer aqui, que isso, já tem outra de biquíni aqui, rapaziada, já tem outra de biquíni, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá na cachorro, lógico, que é uma cachorro, né, eu acho, Descemos, descemos, que isso, agora outro biquíni, cê é louco, cê é louco, cê é louco, calma que eu vou arrastar pro ladinho, até que eu arrasto pro ladinho, vou arrastar, relaxa, vamos ver aqui, Com o comentário aqui, os caras, eu nem, eu nem, eu nem falava aqui, comentário não, se for sua viagem, vamos lá, imagina, eu vou arrastar pro ladinho, é isso, E isso, o corpo dela é bonito pra caramba, com todo o respeito, o cabelo dela também, eu acho muito essa coisa, tá mídia, mano, é roxo, né, aqui tá, aqui tá vermelho, Ela lá, acho que tava, mas tava roxo, eu acho, não tá olho lá, eu não sei como é que fala, mas tá bonito, tá bonito, vamos ver, Depois eu vou jogar lá pra primeira foto, entendeu, dela, postada, vou falar qual que eu gostei mais, cê é isso, vamos ver, vamos ver essa, Ai, tá bonitinha, muito boneca, curti também, né, bonitinha, tá bonito, tá bonito, vamos ver essa aqui, De ontem, hum, top, mano, sorrisinho, bonito, igual o meu, mano, tá maluco, muito bonito, ela, muito bonito, Eu vou ficar, vou ficar incrédulo aqui, isso aqui, rapaziada, eu quero ver todas as fotos aqui, isso, é louco, Se eu boto a foto no dedo da capa do vídeo, meu vídeo é bloqueado, impossível, não tem nem, ah não, Melanina, Melanina, que fala quando a pessoa é, é, mas, é, bonito pra caramba, Aí está em Poço da Seria, vamos nesse lá, vamos nesse agora, rapaziada, vamos ver o vídeo dela dançando, Ah não, rapaziada, o que é isso? O que eu já vi, mas nem lembro foi, que isso vou tomar restrição de música mas vale a pena porque a música oi de segundinho vamos ver isso aqui também é isso que é isso aqui é matar o quinta os espectadores no canal o top top quem quiser seguir a lá rapaziada só ir lá entendeu lá no instante ela vai deixar na descrição o nome do usuário já passei para vocês uma última foto de apostada não é muito antes conhece isso é novo 25 de junho a lenta 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 e aqui me com mais algumas as duas fotinho esse biquinho também curtir também rapaz o cara que se cobrar o meu mel quando apostou lembra que ele ficou bravo cobrado tá linda tá linda sério eu gostei muito perfil de ano tem uns é chelix chama esse negócio de coisa se cobrar mesmo pois ela falta que eu mais gostei entendeu realmente ouvir quase todos aqui mas gostei feliz felizmente não pode ter mais alguma cara não tem mais alguns aqui aí tem a delas não sei não vou te hipnotizar não não rebolar te deixou louco ou tu pode desejar mas você só pode e hoje eu vou sentar e eu tô gostando rapaziada é eu estou incrédulo rapaziada não essa foto aqui ó sei lá sem te explicar não era mesmo essa aqui só velha nossa colidinha essa foto que é essa aqui que eu mais gostei foi essa rapaziada rapaziada eu gostei muito do perfil dela mano parabéns e posso atingir seu perfil maria e é isso calma aí então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo foi esse entendeu espero que tenham gostado mesmo falei duas vezes rapaziada beleza segue ela no insta de alá quem não segue ninguém segue ela vou deixar o link na na eu acho que vou conseguir deixar o link na descrição primeiro link da descrição e em seguida o meu também tem que seguir eu também né tá ligado não sei dançar mas beleza mas é isso rapaziada segue eu e ela lá vou deixar aí entendeu e é isso rapaziada brigadão aí porque deixou o like aí deixa o like são e valeu rapaziada